Os moradores do Jardim Tiradentes amanheceram com uma notícia boa. E essa notícia vinha do caminhão do Balanço Geral nos bairros. Este sábado, dia 16, a partir das 8 horas da manhã, mais uma edição, a última edição do ano do Balanço Geral nos bairros. O Café Rancheiro e Gentleman estão entre os patrocinadores do evento. A carreata que anunciava o próximo Balanço Geral nos bairros foi escoltada pela equipe de segurança da Gentleman. E por onde os caminhões passavam, chamavam a atenção de quem já está, ó, de olho nos prêmios. Vai tentar ganhar o caminhão de prêmios? Vai com certeza, né? Temos que participar. A gente fica alegre, né? Porque é a primeira vez que vem o Balanço Geral. Então, muito feliz, né? Vou torcer para a gente ganhar os prêmios. A Letícia contou que já preencheu 65 cupons e não vai parar por aí. Eu estou com a esperança de ganhar, porque aqui no setor, quando tem alguma coisa e só ganha, a gente pode pedir fora, né? Por isso eu quero ganhar esse prêmio. A última edição de 2017 está, ó, caprichada, porque são dois caminhões de prêmios da lojas Novo Mundo. Mais um ano de compras grátis do supermercado Estático. E eu estou aqui, ó, com um monte de cupons. E vai que esse cupom que está aqui, ó, algum desses aqui vai ser o sorteado. Vai que esse aqui que está aqui comigo é o que vai dar sorte, será? Quem sabe, né? Está na mão do senhor. Está com a esperança de ganhar? Com certeza. A expectativa é a melhor possível. São tantos prêmios que não cabem um caminhão. Teve que ser dois caminhões. Então, a gente está voltando a essa parceria com força total. Aproveito para poder convidar os nossos clientes para pegar aqui na nossa loja, no Garavelo, os cupons até na sexta-feira. Tem muita gente já aproveitando. Não acabou, não. Tem também o presentão da construção da loja Zirmal Soares. São vários produtos de construção que podem chegar até uma pessoa. É um presentão mesmo, né? Exatamente. Vale a pena vir participar, né? O último balanço geral do ano. Tivemos ao longo do ano grandes eventos, né? E vale a pena. Pode vir nas lojas de Irmão Soares pegar seu cupom. Não precisa comprar. É só pegar, preencher, colocar na urna e participar no sábado, né? Mais um grande presentão da construção da Irmão Soares. E quem sabe terminar o ano com a casa reformada, né? Vale a pena vir. Um verdadeiro presente de Natal para a Aparecida de Goiânia. Com muita prestação de serviço social e música boa. Vai ter a apresentação da dupla Alex e Guilherme. Anjos não se entendo. Deve ser por isso que você vive sorrindo. Hugo e Rai. Lutou me interna agora, pelo amor de Deus. Meu caso é de abandono da mulher que amo. Breno e Diogo. Eu saio todo dia com os amigos pra beber. Fazer o quê? Fazer o quê? Bora beber. E Matheus Bastos. Você me deixou, brincou com meu amor. O último balanço geral nos bairros de 2017 tem o apoio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e do governo de Goiás. Então anota aí. É no próximo sábado, no Colégio Estadual Jardim Tiradentes, a partir das 8h30 da manhã. Tchau.